Pra te ajudar a aproveitar as melhores ofertas desse dia dos pais, tá no ar mais um Americanas Compara! Uma série de vídeos que te ajudam a conhecer, comparar e escolher o presente certo. A caixinha de som deixa qualquer rolê mais animado, né? Seja pra uma festa de aniversário ou almoço de domingo, seu pai vai adorar receber uma. Por isso, já prepare o print e confira as melhores caixinhas de som pra presentear. Com o precinho que cabe no seu bolso, a JBL Gol 3 é bem compacta e pode ser levada pra qualquer lugar. E ela também é a prova d'água e poeira, tá? Seu pai vai poder curtir o som sem tempo ruim na praia ou na beira da piscina. A caixa amplificada Mondial Connect Power 2 é perfeita pra quem curte potência e qualidade a um ótimo custo-benefício. O design é lindo e prático, com sistemas de luzes de LED e ela ainda conta com rodinhas que facilitam o transporte. Legal, né? Potência, design e alta tecnologia são os destaques da Mondial Connect Lights Plus CM700. Com o design robusto em formato de torre, ela entrega um som limpo de alta qualidade e alcance. E com o recurso Flashlight, o modelo fica com luzes coloridas quando o som está tocando. Lindo demais! A festa nunca acaba com ela. A JBL Party Box 110 aguenta até 12 horas de reprodução de música, entregando qualidade sonora e um show de luzes. Suas luzes de LED nos alto-falantes acompanham o ritmo do som. E a caixa ainda é a prova de respingos, podendo agitar festas debaixo de sol ou daquela chuvinha. E aí, já decidiu qual caixa de som vai levar pro seu pai hoje? Aproveite o Dia dos Pais Americanas pra garantir o melhor presente. Essas e muitas outras opções pra qualquer tipo de pai você encontra na loja, no site e no app. Passou, cestou, paixonou! Chegamos ao fim de mais um Americanas Compara. Comente aqui quais produtos você quer que a gente traga e não deixe de curtir e acompanhar o canal.